Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Deve ter alguma coisinha, mas não tem lei, Juané. Então o artista, a arte, eu sempre falo assim, ela não produz nada. É triste falar isso. Mas a arte, ela não vale nada. O que vale mais? Varrer a frente aqui da calçada ou a arte? Eu acho que vale mais varrer a frente aqui e deixar tudo limpo. Eu acho que é muito melhor do que uma arte que você vai fazer uma vez... Mas peraí, peraí. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você tem... Sabe o seu curso? Como é que é o nome do seu curso? O Piano para Iniciantes da Lord Music Academy. Aí, boa. Vamos lá. Lord Music Academy. O nome do meu cana, chique. Lord Music Academy. Aí, marrom. Eu tenho aqui uma ideia. A gente pode fazer uma Juané bacana. Pega a Lord Music Academy, certo? A gente pega seis pianos, arruma um espaço e, através da Lord Music Academy, a gente consegue uma lei de incentivo para pegar alguma empresa e faz dentro de um Paraisópolis, Heliópolis, para tirar as crianças da rua, ensinar a cultura, ensinar um piano. Aí é bonito. Então, pronto. Aí é bonito. Mas a lei Juané vai dar dinheiro para isso aí? A lei não dá dinheiro, filho. Você tem que captar o dinheiro. A lei não dá dinheiro. Vocês foram de maneira bonita. A lei diz assim... Vou captar. Captar. Eu só vou perder tempo se eu for lá e falar assim, ó... Me dá... Me dá um piano, tá? Não é seis, não. Me dá um piano para eu ir lá na... Não é isso. Na Heliópolis... Sem várias empresas que estão querendo fazer coisa social. Você pega seis pianos... Então, mas daí eu... Calma, calma, caralho. Põe a marca da empresa do piano bonito. Não, essa empresa quer fazer uma ação social. Então, vamos lá. Ela quer fazer. Aí, ela tem a verba para fazer. E você tem a Lord Music Academy, pega seis pianos, um espaço, porque os professores custam caro. Eles não vão dar aula de graça. Sim, sim. Estou errado? Sim. Então, o que a empresa ia pagar de imposto, a Lord Music Academy faz um trabalho não governamental interessante. Por quê? Porque ela pega um dinheiro que, de repente, iria para um cara fazer a gestão que não ia ter essa visão. Ela fala, não, ok, eu reparto, passo para você e você administra esse negócio dentro de comunidades e tirando crianças da rua. Essa é uma das hipóteses. Essa é uma das hipóteses. Vale. Mas a arte, a gente precisa entender que a arte custa caro e causa encantamento. Perfeito. Então, por exemplo, se você quiser... Pô, eu quero que um piano desça do guindaste comigo tocando. E vai parar a cidade e tal. Isso tem um custo. Custa caro. Custa caro. Ah, quantas pessoas cabem para abrir o teto no teatro e descer? Cabe 500 pessoas. Pagando quanto? Porque você está falando da Brother? Brother, o ingresso mais barato é 500 dólares, cara. Não é 500 dólares. É quanto? É 60, 80 dólares que você compra. Fica atrás de uma coluna, mas compra. 60 dólares na pilastra, mas tudo bem. Mas mesmo assim, 100 dólares dá o quê? Dá 500 conto. Onde que no Brasil a gente vai conseguir gente para pagar 500 pau, cara? Não vai ninguém, cara. É difícil. A gente tem grandes espetáculos que cobram, bem caro aqui no Brasil. Mas tudo isso... Mas tudo... É difícil, né? Quanto foi o do Edu lá? O Edu está com um puto espetáculo. Acabou, né? Infelizmente. Muito bom. Bom pra caralho, né? Bom pra caralho. Mas era caro o ingresso e era Rony. Era caro. Então, isso que eu te guardo. É caro e ainda tem o Rony. Eu acho que era uns 300 pila. Uns 300 pila. Muito caro. E quem paga... Mas é assim. Quem paga... Mas não fecha a conta mesmo assim. É 5%. Não fecha, mano. Não fecha a conta. Não fecha. Só fiquei sabendo que no backstage tem 70 profissionais. Caramba. Ganhando o Leir Rony. O que a gente acha que o Leir Rony está enriquecendo os outros? Está gerando 70 trabalhos. Mas vamos falar qual é o problema disso aí. Só no back. Fora, bilheteria. Assessor de imprensa. Fora, mas a gente já costuma falar... Ah, Leir Rony. Leir Rony, os caras estão ganhando dinheiro. Estão roubando. Então, mas é isso que vai acontecer. Ele pegou e falou de pegar e levar um piano e dar aula num lugar. Eu faria isso. Eu faria isso. Você não receberia? Você não seria feliz ganhando uma grana? Eu faria. Mas o que acontece? As ONGs e tal, no lugar deles pegarem o dinheiro, eles pegam e falam assim, pessoal, vamos pegar 100 mil reais e 10 mil reais é o aluguel de não sei o que, blá, 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 blá. E teve que prestar conta porque estava errado. No descritivo estava para fundo. A GU é mal completar. É uma merda. Não é guardar 99 e entregar um só. Você tem que mostrar por que o projeto custa isso, para onde está indo. Inclusive o teu cachê. Pô, eu ganho tanto para dirigir, eu estou ganhando tanto para ensaiar, entendeu? Então, mas é muito fácil mentir isso aí. Não é não, cara.